Nesse momento queremos convidar para fazer uso da palavra a nossa deputada federal Flávia Moraes. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Hoje um dia muito feliz para nós. Eu todos os dias andando pelo estado, cada dia numa cidade, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, a gente passa pelo estado inteiro. E cada momento, cada lugar que a gente está, a gente tem ali algumas experiências, cada um diferente. Cada lugar que a gente está, a gente tem um sentimento, uma vivência que a gente leva com a gente. Hoje, eu quero levar daqui, de Turvânia, desse momento de vocês e nosso também, eu quero levar a palavra esperança. Desde que eu cheguei aqui na entrada da escola, eu fui recebida pelos nossos alunos, pelos nossos jovens. Felizes, nos cumprimentando, nos acolhendo, cada um com uma frase diferente, uma palavra diferente, com um sorriso no rosto. De inauguração, falas de vários políticos, eu sei que não é bom ouvir tantas falas assim. E a gente observando o tempo todo, eu pude observar a atenção de vocês, acompanhando cada fala, vibrando, manifestando, com consciência, respondendo a tudo que vocês estão ouvindo aqui. Eu saio daqui com muita esperança no nosso futuro, porque vocês são o nosso presente e também o nosso futuro. Um futuro que vai ser bem melhor, porque vocês estão tendo oportunidades que os outros não tiveram. Vocês vão poder fazer e chegar numa escolaridade que muitos não chegaram. Porque vocês, com certeza, estão vivendo aí o melhor momento da história da educação do nosso Estado. Os investimentos que são feitos hoje, com certeza, nunca aconteceram na história de Goiás. Houveram investimentos, mas nunca nesse montante, nesse volume que a gente tem hoje no nosso Estado. Então, eu fico muito feliz de poder ter em vocês, sentir que vocês estão aproveitando todas as oportunidades que recebem nesse momento. Queria aqui compartilhar com vocês também, algumas lutas que nós temos lá no Congresso Nacional. Eu acho que é uma oportunidade importante de vocês conhecerem e acompanharem junto conosco lutas que dizem respeito à realidade de vocês, ao futuro de vocês. E aí eu quero trazer a primeira delas, a mais importante, e que nos preocupa muito nos próximos dias, meses, vocês podem acompanhar pela internet, que é a PEC 206. Olha o que eles estão querendo fazer com o nosso país. Eles estão querendo criar, Mari Lúcia, Joaquim, Prefeito Fausto, eles estão querendo criar cobrança nas universidades federais do Brasil. E nós vamos lutar muito contra essa PEC. Por quê? Porque nós defendemos a educação pública, gratuita e de qualidade. E não vamos aceitar que eles criem essa cobrança nas nossas universidades públicas. Nós precisamos é ter mais, mais bolsas, mais parcerias e não acabar com as nossas universidades públicas. Nós temos lá uma luta muito grande também que é na área do esporte. E aqui eu sou professora de educação física, então me realiza muito inaugurar uma obra como essa. E desde o meu primeiro mandato de deputada federal, eu estou no terceiro, eu acompanho a comissão do esporte no Congresso Nacional. E nos primeiros anos do meu mandato, do primeiro, quando eu cheguei naquela comissão, quem que fazia parte dessa comissão? Romário, Danley, os grandes atletas da história do país, do esporte do país. E eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade de defender uma bandeira nossa, porque lá a discussão e o debate só girava em torno dos grandes campeonatos, dos campeões, dos atletas, do esporte que eles chamam de alto rendimento, que é quando o atleta está no topo da carreira. E a minha defesa desde aquela época era no esporte educacional, é trazer o esporte para as escolas, é melhorar as condições do esporte nas nossas escolas. Porque é aqui, no esporte de base, na iniciação, bem feita, é que vão surgir naturalmente os grandes atletas. Nós precisamos investir nesse esporte, no esporte educacional, aqui na escola, não só no futebol. Futebol é a paixão nacional, mas nós queremos o vôlei, queremos o basquete, queremos o atletismo, queremos a natação, por que não? Todos os esportes, nas escolas. E por que a gente fala isso? Porque o esporte não é só um jogo, uma brincadeira. O esporte, ele ensina para a vida. A competição, ela desperta no nosso jovem o interesse por vencer, o desafio, uma disputa sadia, saudável. A prática do esporte, ela melhora a condição de saúde do nosso jovem. E é agora que a gente tem que criar esse hábito, que a gente tem que treinar, porque aí a gente vai levar para o resto da vida. Se a gente não virar um atleta, um grande campeão, nós vamos ser pessoas de bem, pessoas saudáveis, que sabem ganhar e sabem perder, mas que vão sempre lutar na vida e tentar vencer. Então, essa é a mensagem importante que a gente tem do esporte no nosso país. Hoje, estamos votando o Plano Nacional do Desporto, que se aprovado, vai garantir, e é uma construção que nós fizemos, porque hoje, graças a Deus, na mesma comissão, a gente fala sobre esporte educacional. Todo mundo abraçou o nosso discurso. E o Plano Nacional do Desporto vai garantir mais recursos para o esporte nas escolas. Então, aqui em Goiás, a tarefa já está sendo feita, porque o nosso governador também abraçou essa causa. Mas a gente tem muitos estados do país que as condições de esporte nas escolas são muito precárias. Então, aqui, a gente dá graças a Deus, convém inaugurar uma obra como essa. Eu queria aqui dizer a vocês que nós temos um outro projeto importante para a juventude, que é o ensino técnico no ensino médio, que a gente quer um novo ensino médio. E o que esse projeto faz, que tem uma comissão especial, o que ele fala? Ele trata do aproveitamento dos créditos, dos cursos técnicos que fizeram o ensino médio para o ensino superior, quando forem relacionados. Então, se for um curso técnico relacionado com a área que o curso superior é o mesmo, quando chegar no curso superior, você vai aproveitar os créditos, as aulas que você fez no ensino médio. Isso, com certeza, vai ajudar você a formar mais rápido e vai também ajudar você a despertar na sua vocação ainda no ensino médio. Então, muito importante esse projeto. Se a gente conseguir aprovar, vai ser, com certeza, uma grande vitória para vocês. Eu peço desculpas de eu passar essas coisas aqui, mas eu acho muito importante vocês acompanharem, porque isso são lutas, são votações que nós vamos enfrentar, que diz respeito à vida de cada um de vocês. E eu queria que, rapidamente, porque todos já foram muito bem cumprimentados, fazer uma referência muito especial a todas as pessoas que vieram aqui nessa manhã, para prestigiar vocês, essa escola, esse momento, que a gente sabe que é tão especial para todos. Cumprimentar a nossa anfitriã, Mônica, diretora, em seu nome a toda a equipe dessa escola, que estão aí hoje de parabéns pela conquista, mas, com certeza, pela conduta dos alunos que eu pude ver aqui, estão fazendo um grande trabalho. Mais do que a quadra, a escola bonita, é a educação que eles recebem aqui no dia a dia. E a gente aqui quer dar os parabéns para a equipe pedagógica aqui da escola, a equipe que trabalha, a todos vocês que estão aqui no dia a dia. Que Deus abençoe imensamente. Queria aqui cumprimentar o prefeito Fausto. Eu quero conhecer essa escola, viu, prefeito, que é a mais bonita do Brasil. Com certeza vamos fazer uma visita lá, né, Paulinho? Mas a gente fica feliz de ver um prefeito jovem, que estudou em escola pública, que valoriza a educação pública e que, com certeza, tem hoje a oportunidade de ser prefeito, de tomar decisão, de priorizar o que ele vai investir e investe na educação. Educação, às vezes, demora a dar retorno, mas poucos políticos querem investir. Mas políticos que têm sensibilidade e visão de futuro que fazem isso. Que Deus te abençoe imensamente. Conte sempre com o nosso mandato também, está à disposição do município de Turvânia. Cumprimentar aqui também, Maxwell, representa lá o nosso deputado presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Vieira. Lissau assumiu há pouco tempo, logo já virou presidente da Assembleia, já foi reeleito. Com certeza tem um futuro brilhante na política goiana. O céu é o limite para o nosso deputado Lissau. Leve a ele o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão a tudo que ele tem feito pelo nosso Estado. Queria aqui também cumprimentar a Cristiana, secretária da Educação, em nome dela toda a equipe do governo municipal. Nossos parabéns, cidade está bonita, graças ao trabalho da equipe sob o comando do nosso prefeito Fausto. Aqui, cumprimentar a Leila, diretora também do João Rezende, colégio estadual. Ela não brinca em serviço não, viu gente? Ela me viu ali, já vai fazer um pedidinho lá para a escola dela. Nós estamos à disposição. Conte conosco, ela quer uma quadra lá também. É justo ou não é, gente? É justo, né? Já tem, ela quer reformar. Mas nós vamos ajudar também. Queria aqui cumprimentar o Joaquim Monteiro, presidente da Câmara de São Luís. Joaquim é um vereador que eu estimo muito. Ele já foi reeleito algumas vezes, companheiro do nosso de partido. Tem feito um grande trabalho, hoje já é presidente da Câmara. E sempre coerente em defesa daquilo que ele acredita. Que Deus te abençoe, Joaquim. Continue fazendo esse trabalho. Você também tem um futuro aí na política do nosso Estado de Goiás. Cumprimentar o Yara, que já foi vereadora. Que aqui também é da educação, pela sua fala, pelo seu compromisso com a educação. É muito bom a gente ver pessoas assim. Cumprimentar o nosso querido vereador Capo Pedrinho. Na hora que eu cheguei, ele já estava ali. É um vereador que é a cara do povo, né? Trabalha com a comunidade, dia e noite, com humildade, com simplicidade. Mas está firme, sempre acompanhando tudo de bom que acontece para a cidade. Que Deus te abençoe, Capo Pedrinho. Queria fazer uma referência à Luciene, que representa o Conselho Tutelar. Nosso carinho a todos os conselheiros tutelares. E a nossa deferência, a importância da função que vocês têm, protegendo as nossas crianças, os nossos adolescentes. Que Deus abençoe. E cumprimentar também Roberto, que está aqui acompanhando a comitiva do nosso presidente Lissauer. Paulinho. A gente quer falar do Paulinho. Paulinho, o Maxwell, realmente Paulinho está muito... Paulinho Moraes já, né? Paulinho, vocês sabem disso, gente? Paulinho, ele trabalha conosco em todo o estado. Onde a gente vai, ele acompanha a gente nesse trabalho na área da saúde. É um morador de Turvânia, é uma pessoa que tem compromisso com essa cidade. E, falso, não é fácil não. Paulinho, todo dia, no meu ouvido, querendo trazer coisa para Turvânia, viu? E eu falo para ele, Paulinho, não, mas vão levar isso, vão levar aquilo, vão levar aquilo. Ele tem um amor por essa cidade. Eu fico muito feliz por isso. O Lissauer ajudou. A gente também tem trazido emendas a pedido dele, a calçada, a pista de caminhada. Tantas outras emendas. Sempre, Paulinho, nos pedindo e intermediando o nosso mandato ao município. Várias vezes, saúde e movimento. São muitas ações que nós temos juntos. E eu agradeço muito, viu, Paulinho? Pelo seu carinho, pelo seu companheirismo. Turvânia anda conosco todos os dias onde a gente vai, na pessoa do nosso companheiro, Paulinho. Iria fazer uma referência também, muito especial, à nossa coordenadora regional. Mari Lúcia é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde Trindade. Mulher humana, com a vocação para a educação, sempre trabalhou com educação especial, conhece profundamente essa área. E eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o desafio de ser a coordenadora regional da educação. E eu fico feliz, Paulinho, mais do que isso. Não só quando ela aceitou o desafio, quando a gente ouve as suas palavras, esse reconhecimento. E eu quero fazer as suas palavras, minhas palavras, porque eu também considero ela a melhor coordenadora regional do nosso estado de Goiás. Viu, Maria Lúcia? Parabéns pelo trabalho. Toda vez que a gente vem, a equipe está motivada, descentralizada e sempre atuando em defesa. Queria fazer aqui uma referência também ao nosso governador. Hoje nós estamos vivendo uma revolução silenciosa na educação em Goiás. Nós estamos vivendo uma transformação nunca vista no nosso estado. E não só algumas reformas. Todo o estado de Goiás está sendo reformado. Eu estou no meu quinto mandato, acompanho a educação desde o meu primeiro mandato. E sempre foi uma dificuldade enorme para conseguir benefícios para as escolas. Quando eu chegava em uma escola como essa, quando eu chegasse no portão ali, já tinha uns três com o ofício na mão para pedir. Era telhado caindo, era porta caindo, era banheiro. Todas. Era uma dificuldade tremenda. O governador resolveu mudar essa realidade. E aí ele não fez assim, um aqui, outro ali, outro ali não. Ele fez no estado inteiro. Então ele se programou, ele planejou, ele descentralizou o recurso. E hoje a gente vê a educação se transformando rapidamente. Para além das reformas, nós temos aí também uma conquista muito grande. Para mim, o melhor programa social desse governo é essa renda que vocês estão recebendo aí, os 100 reais. Vocês gostam, gente? Quem está recebendo, levanta a mão, deixa eu ver. É bom demais. É bom ou não é, gente? Importante, importantíssimo, né? E com isso, o que ele vai fazer com isso? Nessa fase, é a fase que o pessoal deixa a escola para trabalhar, né, Frelúcio? Às vezes tem que trabalhar, não tem nada. Esse dinheirinho vai ajudar muito para que os nossos alunos estudem mais. E com isso vai elevar o nível de escolaridade. Então, é com certeza uma ação importantíssima. E ele não escolheu, não, né? Um ou dois alunos, não. Todos os alunos vão receber. Então, a gente quer aqui dar os parabéns ao nosso governador e deixar de público aqui nosso respeito, nosso carinho e o nosso orgulho. Nós que o apoiamos, a gente fica muito orgulhoso de ver a gestão dando certo e tanto investimento na educação. Queria perguntar aos alunos do terceiro ano, como é que estão os preparatistas para a formatura? Bem? Ixi, bem? Tudo bem? Eu queria parabenizar pela organização, está bonitinho, todo mundo já na camiseta aí, né, fazendo campanha. E desejar muito sucesso para vocês, tá? Que vocês possam ir se preparando e que muita coisa boa venha para vocês. E a todos os alunos que estão aqui, que essa quadra seja só um ponto a mais. Que vocês possam aproveitar cada detalhe dessa escola. Que vocês possam ser aí muito realizados, viu, Vanessa, profissionalmente. Que vocês possam realmente estudar e se tornarem grandes profissionais, tá? Eu não recebi aqui, não trouxe emenda, porque eu não recebi ainda nenhum pedido, viu, Mônica? Mas se eu receber, com certeza, nosso mandato está à disposição também do Colégio Estadual Herculino. Fica aqui o nosso carinho, nosso abraço e o bom dia a todos vocês. Aí as palavras da nossa deputada federal, Cláudia Moraes.